Controle da força. Tocar muito forte ou muito fraco. Isso não é só pra quem tá começando, mas geralmente a grande maioria que começa a estudar, estuda dessa maneira que eu vou mostrar aqui, ó. Vai fazer um exercício, ainda tá aprendendo a tocar com a mão direita, né? Fazendo a parte da mão direita pra depois a esquerda e assim por diante. Começa assim, ó. Ó. E quase rasgando o fole de tanto puxar. Você se cansa, você judia do instrumento e principalmente você judia da tua família. Se você tem pessoas aí na tua volta, pessoas em casa, você estudando desse jeito, você acaba arrumando um problema no teu relacionamento. E eu vou te falar agora que na hora de estudar, você tem que se preocupar com isso, sabe por quê? Porque tocar alto, tocar forte, é só puxar, né, gente? Agora, quando nós tocamos, nós buscamos o equilíbrio. A música, ela tem os altos e baixos, ok? Forte e fraco. As expressões, elas são responsáveis por dar aquele embelezamento da música. Então, desde o início, é importante que a gente tenha noção disso. Quando você for fazer um exercício, eu sempre digo o seguinte, observa teu corpo, porque a pessoa se prende tanto no estudo da técnica do exercício e se esquece dessa questão da expressão. Se esquece de controlar a força. A gente tem o extremo, que é tocar muito forte, e a gente tem o oposto, que é tocar muito fraco. Às vezes, a pessoa está estudando, ó. Está tão concentrado no exercício, que às vezes esquece de abrir o fole e tirar o som da nota. Então, o muito fraco também acontece. Eu sei porque eu tenho vários alunos e a gente assiste, né, os exercícios deles e muitas vezes o som já está gravado no ouvido, já está gravado na mente de quem está estudando. Mas o que acontece? Quando a gente vai tocar para os outros, é diferente de tocar, né? As outras pessoas ouvem diferente aquilo que a gente toca. Então, você que está estudando, muitas vezes eu digo que é interessante você colocar para gravar. Coloca o celular para gravar, dá uma olhadinha, depois no seu vídeo, faça isso. Lá na frente, se você não cuidou desses detalhes, você vai ter que acabar estudando somente esta parte de expressão. Eu gosto já, desde o início, de levar tudo parelhinho. Por exemplo, aprender a tocar com as duas mãos, a parte da expressão vir crescendo junto. O que eu considero, então, ideal? Uma expressão neutra no início. O que seria neutro? Levar parelhinho, folha, um outro detalhe, aproveitando aqui, abrindo o folha, utilizando ele, evitando de fazer aquele folha curtinho, assim, ó. Ah, Flavinho, mas, porra, tem um gaiteiro de baile que eu vejo tocar lá, ele quase nem abre, quase nem mexe o folha da gaiteira. A gente está falando de outra coisa, tá? A gente está falando de um músico profissional que tem o controle do folha e a hora que ele quiser abrir, ele vai abrir, se assim ele achar necessário. Agora, para quem está aprendendo, primeira coisa, folha, utiliza ele, abre, volta. Devo abrir em cima para depois fechar. Gente, nesse primeiro momento, só abre o folha, vai tocando, tenta manter o som para ele e depois vem trazendo. e controla a força que você abre, utiliza essa mesma força para fechar. Está aqui, um baita de um exercício, tá bom? A mesma intensidade de força que você coloca para abrir, tenta manter esse mesmo volume fechando. Tá ok? Terceiro erro, então, muito comum, é você não ter controle da força, tocar muito forte ou muito fraco.